Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é para falar um pouquinho dos últimos lançamentos que eu adquiri aí durante esses meses, perfumes que eu não fiz resenha, eu não trouxe as minhas percepções aqui para vocês, fiquei falando que atrasei nos asas da semana e às vezes esquecia, então eu resolvi fazer uma apanhada geral da maioria dos lançamentos. Claro que acho que vai faltar uma ou outra aqui, mas o que eu lembrei, eu peguei, eu trouxe aqui para dizer para vocês se eu gostei de ter adquirido ou não, se foi como eu imaginava também ou não, e lembrando gente que isso é uma percepção de cada um, experiências na minha pele, o que aconteceu comigo pode não acontecer para você, o que rolou comigo pode não rolar para você e vice-versa, tá? Eu estou sempre ressaltando aqui para vocês em relação a se eu não gosto de um perfume, não quer dizer que eu não gosto da pessoa que gosta daquele perfume, o meu canal sempre foi muito aberto aqui para vocês em relação a isso, eu vou falar, eu sempre vou falar gente do que eu gosto e sempre vou falar se eu não gostar da fragrância, é claro que a gente precisa ter um certo cuidado em falar isso, eu não vou chegar aqui e esculachar, chamar de porcaria, essas coisas não, mas se eu não gostar da fragrância, eu vou dizer que eu não gostei e vou falar assim da maneira que ela se comporta ali na minha pele, tá? Do jeito que o cheiro ficar, eu vou falar para vocês, isso não quer dizer que vai ficar também em você, por isso é da importância que as marcas fazem aí de amostra, nas lojas físicas tem o mostrado lá, o teste para a pessoa testar, exatamente por isso, porque as fragrâncias elas não ficam iguais na pele de cada pessoa, então a gente precisa experimentar, é claro que a gente assiste vídeos de perfume para a gente ter uma noção, mas a real sensação a gente só sente quando a gente experimenta na própria pele, tá? Desculpem, vocês vão ver aí mexendo um pouquinho, porque eu estou segurando o celular aqui com a mão, eu estou gravando em cima da minha cama, coloquei aqui uma cobertinha de maria, e vou fazer um vídeo mais informal mesmo, tá? Eu não separei em ordem cronológica, eu separei por marcas, tá? E eu vou começar com a Avon, da Avon eu trouxe só dois para mostrar aqui, que é o Far Away Beyond, tá? Que é esse frasco bem bonitinho, eu acho essa cor muito bonita, tá? Gosto mais de alguns detalhes com essa cor, porque quando eu visto roupa ou qualquer acessório, parece que está da minha cor, tá? Porque eu sou meio marrom, sou negra, né? Mas é uma cor amarronzada, e assim não fica bem roupa dessa cor, mas eu amo muito essa cor, eu acho muito elegante, e o Far Away Beyond, gente, eu confesso para vocês que é um perfume que não é ruim, mas que não me arrebatou, por quê? Porque eu fiz exatamente o que às vezes a maioria das pessoas fazem, eu deduzi que eu conseguiria achar ou encontrar ou sentir uma nota achocolatada aqui nesse perfume, e eu não encontrei, tá? Algumas meninas sentem essa nota mais achocolatada, eu não consegui sentir, eu sinto ele um perfume adocicado, tá? A saída desse perfume me incomoda um pouco, porque ele tem um ardidinho que parece com o Far Away Gold, que é um perfume que eu não gosto muito, porque ele fica agressivo na minha pele, ataca a minha reinete, mas não chega a ser um perfume ruim, ou igualzinho ao Gold, tá? Ele tem característica, ele tem o DNA, porque ele é da linha Far Away, né? Esse perfume, ele tem uma saída mais agressiva na minha pele, só que depois ele baixa, e baixa muito rápido, não tem grandes fixações, tá? É um perfume que eu vou conseguir usar aí também em temperaturas mais altas, se eu conseguir suportar os 15 primeiros minutos, gente, logo depois ele fica bem rente a pele, e eu consigo usar tranquilamente em qualquer situação de estação, porque ele fica bem rente a minha pele, não fica incomodando, fica um adocicado até gostoso, mas como eu disse, a saída eu não gostei muito, tá? Dele. E o próximo da Avon, que eu tenho pra mostrar pra vocês, é o Imari Rouge, gente. O Imari Rouge, também é um perfume que eu comprei, assim, achando que eu ia sentir uma coisa e sentir outra, eu esperava sentir aqui na saída, aquela maçã vermelha que tá lá na família olfativa dele, tá lá nos acordes principais, e que muita gente sentiu. Eu não consegui sentir a saída frutada da maçã suculenta e vermelha nesse perfume. O que eu sinto nele na minha pele são flores atalcadas e o fundo terroso do patchouli, tá? Então, se você tem sensibilidade a essas notas atalcadas, e ao patchouli, não é um perfume que você tem que comprar no blad, é um perfume que é melhor você experimentar antes. Apesar de baratinho, não é bom que a gente compre uma coisa que a gente não vai usar, tá? É um perfume gostoso, sim. Ele também, assim como o Far Away, tem uma saída mais agressiva, e logo ele fica mais rente à pele, tá? Então, eu gostei, sim, desses dois lançamentos da Avon, mas talvez se eu tivesse testado antes, são perfumes que eu não compraria. Vou usar, tá? Não são perfumes que eu não conseguiria usar, não. Uso tranquilamente eles, porque são perfumes que ficam agradáveis depois de um certo tempo aí da evolução. Mas o importante da gente testar o perfume antes é exatamente por isso, né? Porque às vezes a gente sente algumas notas que a gente não se agrada muito, ou que a gente esperava sentir e não sente, assim como eu, e acaba que o perfume não vira amor. São perfumes bons, sim. Eu sei que muita gente gostou, mas pra mim, eles são perfumes que eu vou conseguir usar, mas não vão virar o amor da minha vida. Pelo menos eu acho que não, tá? Da Eudora, eu também trouxe dois perfuminhos, tá? Inclusive, a Eudora já tá com um lançamento aí bem recente, só que eu não conheci ainda, da linha Nina Secret. Eu não conheci, pretendo conhecer esse perfume. Espero conseguir uma amostra antes. Não quero dar blind, tá? E eu trouxe aqui o Chic Cherie, de Eudora. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês. O Chic Cherie, deixa eu ver se eu consigo... Aqui. Aí. O Chic Cherie é um perfume, gente, rosado, sabe? Aquele perfume que ele é bem tranquilo, bem romântico para pessoas que gostam de florais atalcadinhos, florais mais rente à pele, aquele perfume que não vai chegar chegando no ambiente. Mas na minha pele, ele tem uma boa fixação, tá? A fixação desse perfume na minha pele é muito boa. Ele fixa bem, mas ele não tem projeção pra chegar tomando ambiente, pra chegar chegando. É um perfume que eu vou usar muito, principalmente pra trabalhar, pra ir no almoço, pra ir numa igreja. É um perfume que eu acho que super combina, porque ele é aquela fragrância agradável, que vai te deixar perfumada, mas de uma maneira bem elegante, tá? Esse aqui, eu já digo, adianto pra vocês, que apesar de gostar de fragrâncias mais bombásticas, mais adocicadas, é um perfume que eu aprovo sim, porque mesmo com toda delicadeza, é um perfume que as pessoas que estão mais próximas vão sentir que você tá perfumada. E pra mim, foi muito assertivo da Eudora ter lançado esse perfume, tá? Outro perfuminho da Eudora também. Esse aqui também tá super aprovado. Inclusive, eu acho que a Eudora acertou muito nesse perfume. É o La Victoria Intense, tá? O La Victoria Intense... Eu tô tentando focar aqui pra vocês melhor, porque meu celular tá assim. O La Victoria Intense é um perfume que realmente é intenso, completamente diferente do La Victoria tradicional. Ele ficou diferenciado na minha pele. Ele tem a nota de tuberosa aqui, então, se você tem sensibilidade a essa nota, é bom que você experimente antes. Ele tem um floral branco cremoso, muito gostoso. É um perfume que chama atenção, é um perfume que fixa bem, deixa rastro e projeta muito bem também. A primeira vez que eu usei esse perfume, eu passei muitas borrifadas, achando que as pessoas não iam perceber que eu estava perfumada, por causa da minha experiência com o tradicional. E foi totalmente ao contrário. Ele até ficou meio invasivo, mas, como eu trabalho em local climatizado, não incomodou tanto, tá? Mas é um perfume bem gostoso, e eu acho que foi, assim, um dos melhores lançamentos de 2020. Foi o La Victoria Intense, tá? Então, eu trouxe esses dois da Eudora aqui pra vocês. Vamos lá pra Natura, tá? Eu tô meio correndo, gente, pro vídeo não ficar tão longo, tá? Da Natura, gente, eu trouxe aqui o Essencial Wood Pimenta, que é da linha Essencial. Eu trouxe ele exatamente porque foi um perfume que eu não me encantou muito, tá? Eu gostei, sim, do Essencial Wood Vanilla, mas eu achei ele meio desnecessário, até porque ele ficou muito parecido com o Essencial Wood na minha pele. Sei que não rolou na pele de muita gente, que ele ficou meio masculinizado. Algumas meninas me relataram isso em alguns comentários. O Essencial Wood Pimenta, ele tem uma saída mais fresca, com esse toque especiado aí, e sim, tem a nota de Wood. A nota de Wood aqui não tá tão sobrecarregada como eu sinto no Essencial Wood Vanilla e no Essencial Wood tradicional, tá? Mas a gente sente, sim. Só que essa fragrância, ela não me conquistou, não sei o que aconteceu na minha pele. Ele não fixou muito. as duas primeiras vezes que eu usei esse perfume, tá? Não ficou bombástico também, mas ficou uma fragrância, assim, é que fixou bem. Não exalou tanto, mas fixou, assim, relativamente bem. Em relação aos outros, eu digo que ele não fixou tanto. Por quê? Porque foi um perfume que durou aí em torno de 5 horas, 5 horas e meia. E quando eu uso, por exemplo, o Essencial Wood, o Essencial Wood Vanilla, até com banho, se eu tiver borrifado na nuca, ele não solta. Ele fica ali no cabelo e eu consigo sentir durante um dia e o outro dia também eu consigo sentir, tá? Já o Essencial Wood Pimenta não se comportou dessa forma, mas é um perfume pra quem gosta aí de notas apimentadas, de notas mais frescas e especiadas. Eu acho que vai ser um perfume interessante. Pra mim, não rolou tanto, mas não chega a ser um perfume ruim, tá? O próximo que eu vou trazer aqui pra vocês é outro perfuminho que... É uma pessoa que eu posso ler. Todo mundo gostou muito que foi o Una Infinito, gente. O Una Infinito... O Una Infinito é um perfume... Tive que dar pausa no vídeo, gente. É um perfume que eu gostei sim. Eu achei bem gostosinho, mas não consegui sentir ele, aquele perfumão que muita gente sentiu e com certeza deve ter ficado na pele delas, tá? Na minha pele, o Una Infinito ficou assim, uma mistura de alguns perfumes. Eu sinto um toque de uva aqui, um toque adocicado, um perfume vibrante, alegre. Não ficou um perfume noturno, não ficou um perfume baladeiro, né? É um perfume que chega chegando na minha pele. Inclusive, eu acho que ele nem fixou tanto assim. Eu usei até bastante desse perfume, se vocês verem aí, ó. Usei bastante desse perfume, porque as vezes que eu usei, eu pude dar muitas borrifadas e ele não ficou um perfume agressivo, não foi um perfume que me rendeu super elogios, tá? Inclusive, eu digo pra vocês que da linha Una, o meu preferido continua sendo o Una Senses, ele continua sendo o mais bombástico, o que mais chega chegando, o que mais me rende elogios. O Una Infinito não chega a ser um perfume ruim, tá? É um perfume que eu consigo usar tranquilamente, inclusive em dias quentes, tá? Nada impede que eu use esse perfume, porque ele fica um frutado, aberto, alegre, gostoso. Ele não fica um perfume pesado, invernal, noturno, baladeiro, não, tá? Ele ficou um perfume bem tranquilo na minha pele, inclusive não fixou e não projetou tanto, tá? Mas é um perfume que vale a pena conhecer. Se você gosta da linha Una, não chega a ser um perfume ruim, não, tá? Na minha pele ele se comportou dessa forma, mas eu sei que muita gente teve ele como um perfume também que fica mais bombástico, mais noturno, mais baladeiro. Então é bom que você experimente pra ver como que vai se comportar na tua pele. Outro perfuminho também que foi um lançamento que eu adquiri, até gostei bastante dele, foi o Luna Valentia. Gente, o Luna Valentia é um perfume também bem gostosinho, usei bastante dele, se vocês perceberem, pela quantidade de perfumes que eu tenho e pelo tempo que ele tá aqui, usei bastante, porque também é um perfume que eu posso dar muitas borrifadas, que ele não vai ficar me incomodando. Aqui também, assim como o Luna Infinito, eu sinto como se fosse uma mistura de vários perfumes, porque eu sinto aqui um toque adocicado, um toque frutado, um toque floral, alegre, vibrante e viciante. Eu acho esse perfume viciante, quando você usa um dia, no outro você quer usar também, porque a fragrância dele é bem gostosinha, mas ele também não teve grande desempenho na minha pele, não, tá? Inclusive, a projeção dele na minha pele é bem baixinha, até que não fixa tão ruim, assim como o Luna Infinito, ele fica algumas horas na minha pele, e logo depois ele fica bem rente, bem rente, só que é um perfume que não fixa e projeta tanto. Também não é um perfume que me rendeu muitos elogios, eu pude usar em dias mais quentes, e também não me incomodou tanto um quanto o outro, tá? Não ficaram perfumes invernais ou noturnos, nem baladeiras na minha pele, tá? Mas também não ficaram fragrâncias ruins, eu acho que elas ficaram mais comuns, adocicadas, tranquilas, na vibe de perfumes que eu consigo usar tranquilamente, tanto para o dia quanto para a noite, tá? Outro perfume também, lançamento que eu adquiri da Natura foi o Ilia C. O Ilia C, esse frasco bem bonito, que tá todo cheio de dedos aqui, e eu tava bem curiosa no Ilia C, porque as meninas falavam aí da baunilha dele e tal, ele é considerado um floral intenso, se eu não me engano, mas eu não acho ele tão intenso assim, inclusive eu acho que ele fica bem rente à pele, um perfume que fixa bem, mas projeta pouco, eu acho sim que ele vai na vibe aí do Faroei Royale, tá? Só que muito mais suave, o Faroei Royale é um perfume que eu não consigo usar em temperaturas altas, já o Ilia C eu consigo tranquilamente, é um perfume que não chama atenção na minha pele também, mas tem uma baunilha bem gostosinha, a gente sente um toque meio cremoso, incensado também nessa fragrância aí na baunilha que tem nele, só que não é um perfume também bombástico não, tá? Na minha pele ficou um floral tranquilo, um floral adocicado sim, um toque de baunilha bem evidente, mas suave, não ficou nada bombástico ou que incomode as pessoas não, tá? Mas assim, quem achou que o Faroei Royale, por exemplo, é muito agressivo, é muito forte, o Ilia C é uma excelente opção aí, tá? O próximo que eu vou trazer pra vocês, inclusive eu trouxe o casalzinho deles, que foi o Humor Online, eu trouxe o feminino e também trouxe o masculino, tá? Humor Online feminino, vou logo dizer pra vocês, ele não me encantou tanto e vou dizer o porquê. Ele é um perfume que eu esperava ele muito mais frutado, fresco, tá? Eu sinto frutas sim aqui, só que o fundo amadeirado que eu digo pra vocês sempre aqui, que eu sinto na linha Humor, ficou muito evidente na minha pele, dando uma certa aquecida a essa fragrância, não é uma fragrância quente, só que eu não senti ele tão fresco, tão frutado, ensolarado, como as outras pessoas sentiram. Na minha pele, ficou com esse fundo mais amadeirado, frutas mais fechadas e, principalmente, uma nota de pitanga aqui bem exigente. É bem evidente, não é aquela pitanga que eu sinto no Ex Pitanga, que eu acho até agressiva, mas ela também não é uma pitanga suave, tá? Eu sinto bem evidente aqui. Então, ele não ficou um perfume totalmente frutado, fresco na minha pele. Não chega a ser um perfume tão quente, assim, que eu não consiga usar durante dias quentes, mas eu esperava ele muito mais fresco e cítrico, principalmente, tá? Que eu encontrei isso no Humor Online masculino, por isso que eu trouxe os dois juntos, tá? Eu achei ele muito mais cítrico, apesar de ter a pitanga aqui também. Essa pitanga tá muito mais suave, muito melhor trabalhada e ele tá muito mais fresco do que o Humor Online feminino, tá? Dessa vez, eu prefiro o feminino, tá? Apesar de que as pessoas usam os dois juntos, eu acho que deve ficar legal, dá bastante borrifadas do Humor Online masculino e dá umas duas ou três do feminino, que aí dá pra usar, é legal. Não fiz essa mistura ainda, confesso pra vocês e quero fazer, mas assim, se eu fosse escolher um dos dois, se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Humor Online masculino, porque ele é muito mais cítrico, muito mais fresco e mais aberto, eu achei, tá? Apesar de encontrar frutas aqui no feminino, sim, tá? A gente encontra, mas eu acho o masculino mais fresco e com a pegada mais veroneia, tá? Então, foram esses da Natura? Sim. Ah, gente, da Natura também? Deixa eu dar lançar vocês mais, porque eu já tô balançando, tá? Eu experimentei o Luna Confiante, que vai virar assim, frasco grande, só que eu não encontrei a mostrinha dele, experimentei o Ishi Pink e vai virar frasco grande também, até já pedi, muito gostosinho, eu acho que ele segue muito a linha aí, da linha Humor, ele se enquadraria perfeitamente aí, numa dessas garrafinhas, porque eu sinto um fundinho amadeirado, um toque adocicado nele, e experimentei, que acho que vocês já devem ter visto também esse, o caiaque vital, esse não vai virar frasco grande, porque a nota de calone sobressaiu na minha pele e não ficou uma coisa agradável, tá? Então, vamos lá, que agora eu vou mostrar o Boticário pra vocês. Ah, o Boticário também trouxe vários lançamentos aí, esse ano, e eu peguei alguns, eu vou começar com um que foi lançado no dia dos namorados, que foi o Coffee Woman Look, que é esse aqui, bonitinho, como o fundo é rosa, acho que vocês não vão ver direito, mas aqui, Coffee Woman Look, e é um coffee que eu gostei sim, ele tem um adocicado agradável e confortável, é um perfume que não exala tanto na minha pele, mas ele fixa bem, ele fica ali por muitas horas na minha pele, sem precisar também eu ficar muito procurando com o nariz no braço, mas ele não exala tanto, tá? Eu sei que muita gente reprovou esse perfume, disse que ele não fixou tanto, mas na minha pele ele fixou bem, só não projetou legal, tá? Ele é um adocicado que não é diferenciado, não é um doce, assim, super diferenciado, não, mas é super agradável, é super fácil de usar também, até em temperaturas mais altas eu conseguiria, e vou conseguir usar esse perfume, tá? Inclusive, ele chegou aqui, eu só usei duas vezes, eu peguei o feminino e o masculino, mas eu não usei o masculino ainda, inclusive eu achei ele bem masculino mesmo, ele não tem uma pegada compartilhável, que inclusive, acho que quem vai usar é o meu marido, mas esse aqui tem um adocicado bem gostoso, bem confortável, agradável, e versátil também, tá? Ele não ficou bombástico na minha pele, é um perfume que eu vou conseguir sim, como eu disse, usar em temperaturas mais altas, mas ele assim, ele é aquele doce mesmo, que dá pra agradar facilmente, até que eu não gosto de perfumes doces, tá? Peguei também, do Boticário, o Insensatez Orgulho, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, assim é melhor, o Insensatez Orgulho, que tem essa pegada cítrica, fresca, aromática, e super compartilhável, tá? Ele é bem gostosinho, eu acho que ele segue muito bem o caminho aí do Insensatez tradicional, que tem uma nota de limão aqui, só que aqui eu acho que ele é muito mais cítrico até, é bom você experimentar, porque por exemplo, no Insensatez tradicional, eu sinto um fundo amadeirado que deixa ele mais masculinizado, nesse aqui eu não senti, mas a minha amiga Carlinha, por exemplo, usou e sentiu esse fundo mais masculino, e que eu não senti, então é bom que você teste aí na sua pele, pra ver, porque nele o que eu senti mais foram as notas cítricas, frescas, que super vai combinar aí agora, em dias mais quentes, tá? Gostei bastante também desse perfume, mas ele também não tem grandes projeções, ele fixa até legal, não é aquele perfume também que fixa horrores o dia inteiro, mas a projeção dele é bem baixinha, até por ser cítrico, geralmente os perfumes mais cítricos, mais frescos, eles não tendem a projetar tanto, tá? Mas ele tem uma fixação até legal, aí dá pra você ir trabalhar uma manhã, ou uma tarde perfumada tranquilamente com ele, tá? Outro também que eu peguei, foi o Capricho Hello Starts, tá? Da linha Capricho, de O Boticário, que perfume gostosinho, ele é considerado um floral frutado, eu achei ele bem adocicadozinho, eu sinto como se tivesse nota de morango, não sei se tem, só que eu achei que sim, ele vai bem aí na linha do, do Liss, do Lira, e do Hair, da Jequiti também, o Lira é da Eudora, e o Liss é da O Boticário, eu acho que ele segue muito bem essa linha, claro que com suas diferenças, tá? É um custo-benefício, é, legal, tá? Em promoção, porque também ele não tem uma volumetria de 100ml, é um perfume que não fixou tanto, mas também não sumiu rapidamente, tem uma projeção mediana, mas a gente tem também que levar em conta, que é um perfume, é, infanto-juvenil, mais pra juventude, tá? Então, eu acho que não dá pra exigir tanta fixação, e tanta projeção assim, apesar de que na linha do Capricho, por exemplo, nós temos o Be My Selfie, que é aquele, aquela explosão de fixação, projeção, uma cremosidade adocicada, o Hello Start, ele também não sumiu tão rapidamente da minha pele, mas a projeção dele é mais baixa, tá? Pra quem gosta de florais, com toque frutado, adocicado, eu acho que vale a pena, mas se você não quer perfumes, que se pareçam com o Lys, se pareçam com o Lyra, e o Ré, não é uma boa opção pra você, tá? Se você já tem esses perfumes, e não quer nada mais, é tão parecido, eu acho que não vale a pena não, mas como eu disse, é claro que cada um tem suas diferenças, todos esses que eu citei aqui, o Lys, o Ré, e o Lyra, eu já fiz até um vídeo pra vocês, tá? Que eles têm suas diferenças, e o Capricho Hello Start não é, é diferente disso, ele parece sim, mas tem também suas diferenças, tá? Também peguei da O Boticário, o Elize Succes, que é esse frasco lindo, negro, maravilhoso, tá? Eu tava muito curiosa nesse perfume, porque muita gente achou ele bem parecido com o essencial Ud Vanilla, eu não achei que ele parece tanto Ud Vanilla, mas sim, ele segue aquela linha, eu acho que ele parece muito mais com o Ud tradicional, porque eu sinto algo meio fresco, mas que passa muito rápido na saída desse perfume, tá? Ele é bem gostoso, apesar de ter a nota de Ud aí, eu sinto algo adocicado muito leve, e a nota de Ud eu acho ela mais redondinha, menos agressiva do que eu sinto no essencial Ud da Natura, tá? Mas sim, se você tem sensibilidade à nota de Ud, é bom que você tome cuidado, é bom que você teste antes de comprar esse perfume, porque ele tem sim um fundo amadeirado, a nota de Ud aí está evidente, é a nota principal do perfume, mas como eu disse, eu sinto ele mais trabalhado, mais redondinho do que na linha essencial, tá? Não que eu esteja dizendo que o de lá não são bons, são bons, tanto que eu tenho, uso e gosto bastante, só que aqui eu sinto algo mais elaborado do que na linha essencial, tá? Muito gostoso, projeção e fixações perfeitas, tá? E pra finalizar, e o vídeo já está enorme, mas eu não podia deixar de trazer aqui, a linha Egeo Beat, gente, e o Egeo, da linha Egeo, o Egeo Beat e o Egeo Hit, o Egeo Hit é esse frutado amarelo, muito gostoso, eu esperava sentir uma manga mais suculenta e adocicada, só que aí eu sinto mais uma manga de vez, que não está verde, mas também não está tão madura, como se tivesse batido um suco ali, meio que uma vitamina, e estivesse cheio de gelo, bem fresquinho, tá? É um perfume que eu vou usar muito agora no verão, apesar de ter esperado essa manga mais adocicada, não é um perfume que me decepcionou, tá? É um perfume que tem uma explosão aí, cítrica e frutada logo na saída, mas logo ele fica rente à pele, não é um perfume que super projeta também não, e o Egeo Beat, eu acho ele bem compartilhável, ele tem uma nota mais cítrica aí, não sinto doce nesse perfume, eu sinto ele mais aromático e cítrico também, já o Hit, eu acho um coquetel de frutas amarelas, bem geladinhas, bem gostosas e frescas, que super vai combinar para o verão, tá? Então, gente, essas foram as minhas percepções desses lançamentos, me digam aí se vocês têm algum desses, se tem a maioria, se não tem, se experimentaram, se gostaram do vídeo, um beijo e tchau, tchau! E aí 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 E aí